Música Tivemos a oportunidade de conhecer o projeto Gran Pará Maranhão, que é um projeto de logística integrada, onde contempla porto e ferrovia, e que está bem estruturado em termos de compromissos sociais, ambientais, de infraestrutura verde e também de energia renovável. Acho que o presidente Lula, além de defender um desenvolvimento justo, sustentável, ele também cria as condições com os governos regionais para que o investidor tenha a garantia de que no Brasil tenha sustentabilidade política, institucional, segurança jurídica, para que os investimentos sejam feitos. Será, com sem dúvida nenhuma, o maior posto, o maior calado do Brasil. 25 metros de profundidade. Portanto, uma oportunidade para os grandes negócios para o Maranhão. Música Música